Feliza, assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, vem! Estava na batada A galera começou a dançar E surgei uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, vem! Feliza, Feliza, assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, vem! Não vai ser minha No sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar O nosso, o nosso, assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, Feliza, Feliza, assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai, ai Se eu te pego, ai, 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 ai Se eu te pego, Feliza, Feliza, assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, Feliza, assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai, ai Se eu te pego, ai. O number 3 da Rrrorororororororororororororororororororororororororo O meu degef Tchau, tchau.